Música Este programa tem uma produção em direção de Darlan Medina E a apresentação é minha, Medina Jazad Muito obrigado você que acompanha o nosso programa também pelo Youtube, né? Você que assiste o nosso programa através da rede Youtube Muito obrigado pela sua audiência Vamos ao primeiro caso no programa de hoje Darlan, puxa a taca na tela no vídeo Ok meus amigos do Youtube, né? Do Facebook Você que acompanha o programa Medina Jazad E nós estamos aqui na cidade de Miranda, Mato Grosso do Sul O Pantanal, Sul Mato Grosso do Sul O seu nome é? Robert Robert, você é índio? Sou índio Você nasceu aonde aqui em Miranda? Aldeia Cachoeirinha Aldeia Cachoeirinha, né? Muito bem Aí você fala, eu vou para a Miranda, vou conhecer índio Acha que índio aqui está no tempo da flecha ainda, né? Antigamente é Hoje, mas vocês tem flecha lá ou não? Não Não tem mais flecha? Não tem mais flecha, só no dia mesmo do índio, 19 de abril 19 de abril é o dia do índio, aí tem flecha, aquela coisa, é a demonstração da cultura, evidentemente Quer dizer que a cultura ainda, vocês mantém a cultura, mantém a cultura ainda do índio, mostrar o que o índio usava, aquela coisa toda Hoje na aldeia, qual é a aldeia? Aldeia Cachoeirinha? Aldeia Cachoeirinha Vocês vendem na cidade de Miranda? Vende, lá em Campo Grande também Leva para Campo Grande? Leva Vocês participam de alguma cooperativa do índio ou não? Não Não participa, né? E quem leva essa mercadoria para vender? São vocês mesmo? Nós mesmo E como é que hoje é a locomoção de vocês para levar essa mercadoria? Vocês tem veículo próprio? Tem 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 Lá no Campo Grande Que sempre leva no 25 Isso é bom, quer dizer que você já é um índio que mantém a cultura do índio, mas já é um índio civilizado, né? Isso é importante E Quem mora lá na aldeia? São quantos habitantes na aldeia hoje? Pai Acho que 600 600 600 mais ou menos, né? você tem pai e mãe? pai e mãe e irmão são quantos? tenho três irmãos e dois filhos é você tem quantos anos? 17 17 anos vai servir o exército? eu tô querendo você tava falando aqui com o rapaz aqui da produção que é policial né e você tá na hora que eu cheguei aqui já tava na metade da conversa o seu sonho é ser policial? se eu terminar esse ano aqui em terceiro é você vai terminar o terceiro ano? esse ano quer dizer que você é um índice inteligente então eu pensando com ele que eu sabia nem ler e escrever esse ano eu terminar terceiro ah é? poxa vida eu pensando que ele não sabia nem ler e escrever sabe mais que eu entendeu aí você vai terminar o terceiro vai fazer o curso e aí você vai fazer curso pra policial isso? entendeu? isso aqui já aprendeu muito o rapaz tá por trás das câmeras aqui já aprendeu bastante eu falo assim o que que é esperado uma pessoa que pega as pessoas na rua contra a sua vontade leva e prende né porque o policial pega a pessoa contra a vontade dela na rua ali pai leva e prende eu falo pra ele o que que é esperado uma pessoa dessa? aí você é conversa fiada ali só pra encher o saco dele né mas aí você você vai ser um policial bonzinho ou um policial ruim aqui claro? bonzinho né? entendeu? quer dizer que se ele não quiser ir se a pessoa não quiser ir o bandido não quiser ir de boa você não vai levar ele a força? você vai levar ele a força? vai levar a força tá vendo? mas então é robert né? é robert é legal o nome gostei do nome viu o que que vocês comem mais na aldeia? porque qual o prato predileto de vocês na aldeia? arroz, feijão e comida típica ah sim uma pergunta interessante que não posso deixar de fazer diz que é proibido vender cachaça pra índio né? é proibido é proibido? como é que o índio faz pra beber então? ou ele não bebe? só na aldeia aqui mesmo aqui ele vem e bebe? mas como é que o comerciante vai vender a cachaça pra índio? só no mercado o mercado vende pra ele aqui ou não? não só o mercado não vende agora esse tipo daqui bar... bar vende? libera libera? libera mas é muito fácil né? porque o índio ele tá aí na rua e fala mas eu tô com vontade de tomar uma como é que eu faço? mas se ele abordar um branco na rua fala bom eu vou te... aborda um branco e bebe né? aí fala ó vou te dar uma garrafa pra você comprar quatro pra mim lá no mercado tá fácil né? ou pega um branco cachaceiro aí... é brincadeira não mas isso acontece aí ele... o índio fala assim bom eu tô com dinheiro mas o mercado não me vende então ele aborda um... e aí vai aborda um branco que é pé de cana né? aí fala escuta eu vou te dar uma garrafa você compra seis garrafas fica com uma e traz minhas cinco Fácil né? Fácil sim! Ô louco meu! não tinha pensado... não tinha pensado isso... Robert fica assim então viu nossa conversa e um abraço pra você que você consiga e vai conseguir concretizar o seu sonho tá bom? não seja um policial honesto em primeiro lugar um policial honesto que tudo já deu certo pra você viu? em primeiro lugar fé em Deus e em segundo lugar confia em você que você consegue viu? não vai na conversa das pessoas e fala ah você não pode você não consegue confia em você você não tem que provar pra ninguém viu? tem que provar pra você mesmo que você é capaz o que os outros falam deixa pra lá e siga o seu caminho tá bom? brigadão lembre-se Medina Jazad para o programa Medina Jazad e lembre-se não julgue o homem pelos seus cabelos brancos e sim pelas suas atitudes porque até os canalhas envelhecem Medina Jazad o homem verdade desprecha desprecha Camino ferro de zero acordado.